Fala, galera! Hoje eu quero falar com vocês sobre quatro características básicas que todo cristão deve apresentar e que a gente encontra lá no Salmo 112. Eu sou o André Maldonado e esse é o canal do JCNaveia. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir que você faça uma pausa nele e leia o Salmo 112. Está aqui na descrição do vídeo. É só você pausar o vídeo e faz a leitura. A primeira característica a gente encontra logo no primeiro versículo do Salmo 112, que está escrito assim A primeira característica de um bom cristão que nós encontramos no Salmo 112 é que ele teme ao Senhor. E temer ao Senhor é um assunto muito amplo da palavra, porque não fala de ter medo de Deus, mas de entender quem ele é e reconhecer quem é Deus na sua vida. Inclusive tem um livro do John Bevere que chamou O Temor do Senhor, que fala sobre esse assunto. E o livro é muito bom. Recomendo a leitura se você quiser conhecer um pouco mais sobre o que é temer ao Senhor e não sentir medo ou qualquer coisa do tipo. A segunda característica também está no versículo 1 e fala sobre ter grande prazer nos mandamentos do Senhor. Fala em ter prazer em ler a Bíblia e em estudar a palavra. Ou seja, o cristão deve ter prazer na leitura da palavra fazendo isso todos os dias. Esse é um assunto que a gente já falou várias vezes aqui no blog. A gente fala disso lá no... Aqui no blog não. Aqui no canal do YouTube. E a gente fala várias vezes lá no blog também. Então você já está careca de saber que é importante que o cristão tenha a leitura da palavra todos os dias como uma rotina. A terceira característica a gente encontra lá no versículo 7 do Salmo 112 e está escrito o seguinte. Não temerá maus humores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. A terceira característica então é essa. Cristãos confiam em Deus. Mesmo diante de situações difíceis, situações complicadas, ou momentos onde a gente não sabe o que fazer, nós confiamos em Deus. Sabemos que Ele cuida de nós em todo o tempo. E temos plena certeza de que o livramento das situações que são complicadas ou que são difíceis, vem dEle. Então, confie em Deus e saiba que é Ele quem cuida de você todos os dias. Essa é mais uma característica que nós encontramos lá no Salmo 112 de cristãos que são sérios, que levam a palavra de Deus a sério. A quarta característica nós também encontramos no versículo 1. E se fizermos uma leitura rápida, é capaz dessa característica passar sem que nós percebamos. A primeira frase do versículo 1 é a seguinte. Louvar é o Senhor. É um imperativo da palavra para as nossas vidas. O cristão deve louvar ao Senhor. E louvar a Ele é reconhecer o que Ele fez, o que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo nas nossas vidas. Quando nós louvamos a Deus, reconhecemos a obra dEle em nós. Então, isso é algo que nós devemos praticar também todos os dias. Aquilo que nós fazemos de bom não foi obra do nosso braço, da nossa inteligência ou da nossa sabedoria. Foi a obra de Deus através das nossas vidas. A graça de Deus que permite que nós façamos algumas coisas boas. Porque por nós mesmos, nada do que fizéssemos seria bom. Louve ao Senhor em todo o tempo. Tema ao Senhor da maneira correta. Lembre-se do livro que eu comentei. Tenha prazer na palavra. E não tema tempos difíceis, confiando que é Deus que te salva e que te livra em todos os dias. Esse é o nosso apelo de hoje. Essa é a nossa mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. Paz. E antes de terminar esse vídeo, eu quero pedir que você se inscreva no canal. Que você assine a nossa newsletter lá no blog. E acompanhe o blog todos os dias, porque nós temos posts novos todos os dias. Às vezes sou eu escrevendo, às vezes é o Ricardo escrevendo, ou algum convidado escrevendo. Mas nós temos posts novos todos os dias. Eu queria agradecer também todo mundo que comprou o livro. E se você já leu o livro, manda pra gente o que você achou, comenta com a gente. E também, se você tiver alguma ideia de vídeo, como algumas pessoas têm pedido, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de gravar. Deus abençoe.